IPTU é a sigla para Imposto Predial e Territorial Urbano, que é um imposto brasileiro que cada pessoa que possui uma propriedade urbana, como um apartamento, sala comercial ou uma casa, precisa pagar. Em Jatay já começou o período de entrega nas residências desse carnê. Já está sendo entregue há várias semanas e até o dia 25 desse mês ele vai completar a sua entrega. Então se de repente você que está nos assistindo não recebeu o seu IPTU, verifique se o vizinho do lado, o vizinho de frente recebeu, porque a entrega é feita para o setor e para o quadra. Então pode que de repente tenha havido alguma falha e você não recebeu. Mas aguarde até o dia 25, se você realmente não recebeu, pode vir procurar aqui na prefeitura. Lembrando que os imóveis vagos precisam vir pegar aqui na prefeitura. O município só entrega dos imóveis construídos. O IPTU, como sempre, ele é pago aí na rede bancária, né? E quem o fizer dentro dos prazos que estiver especificado ali no seu talão, poderá, no caso à vista, poderá ter aí a redução de 20%. Aquele que não puder e quiser parcelar, pode também parcelar, sendo que a regra principal, a regra básica, é de que o valor da parcela não seja inferior a 50 reais. Basta comparecer aqui no nosso atendimento e pedir aqui o atendente para fazer uma simulação. E então, através dessa simulação, ele vai poder escolher a quantidade de parcela que ele quiser, se é que ele não prefere, às vezes, o pagamento à vista, até para concorrer a participar da campanha de prêmios. E como que funciona também essa premiação de quem paga em dia? Bom, de quem paga em dia, vai ter, além desse belo desconto, na hora de 20%, ele poderá participar da campanha de prêmios, que esse ano, igualmente, o ano passado, teremos aí um carro popular, zero quilômetro, uma moto também, zero quilômetro, mais dez máquinas de lavar. Então, é um incentivo aí para que as pessoas paguem à vista, paguem em dia, com isso, colaborando com o desenvolvimento de nossa cidade. A Dalto faz um alerta para que os proprietários mantenham seu IPTU em dias. Bom, é evidente que a questão de qual deve pagar é uma questão de livre-arbítrio. É claro que ter o desconto de 20% é bom, mas nós também não aconselhamos a pessoa a deixar o IPTU aí vencido por muito tempo. Por quê? Porque a Prefeitura, ela precisa, ela necessariamente, ela vai movimentar essa cobrança, né? Ou seja, num primeiro momento, é escrita essa dívida no local que nós denominamos de dívida ativa, né? E disso aí é extraído, então, um documento que é levado para a cobrança judicial, né? Então, aí, nesses casos, há um acréscimo de valor, não só de honorários, advocatistas, mas também de custas judiciais. Então, a gente realmente não recomenda deixar o IPTU ficar aí muito antigo, em razão de que o município tem o papel, né, a obrigação de cobrar isso para poder fazer face às suas necessidades. Recentemente, está sendo usado um método para incentivar os proprietários de lotes vazios a construir, que é o IPTU Progressivo. Bom, o IPTU Progressivo é um outro instituto que o município está utilizando. Na cidade, cerca de 400 imóveis estão sob essa condição. Eu digo 400, em razão de que? Que são imóveis mais bem centrais, mais bem localizados, né, e que não estão cumprindo a sua função social. Ou seja, estão ali abandonados, não estão construídos, estão cheios ali de mato, né, na maioria das vezes. De tal sorte que o município notificou esses proprietários e começou o ano passado aplicando um alíquido de 3%. E esse ano está sendo de 5% e o ano que vem será de 7%. E assim, estará subindo 2% ao ano, podendo chegar a um limite máximo de 15%. É importante que a população tenha consciência que, quitando seu IPTU em dias, várias melhorias poderão ser feitas na cidade. Bom, pode ser feito aquilo que o prefeito, evidente, a administração definir. É claro, existe um orçamento, né, dentro desse orçamento, todo o dinheiro arrecadado de impostos devem ser gastos com as despesas gerais do município, né. Que é folha de pagamento, que é saúde, educação, melhorias nos mais diferentes segmentos. Não há aí uma vinculação, tá. Ou seja, o imposto, uma vez pago, ele entra para o cofre geral do município e isso é gasto conforme a necessidade, conforme o orçamento do município.